Tá torto? Oi! Ai, eu aqui... Eu acho que está um pouquinho torto Ou não, não sei Bom, hoje É... Na verdade, amanhã, 14 de fevereiro Vai o dia do Wattie Times Day E a mulher dá o chocolate Pro homem, depois Tem o Wattie Day, que é o homem que dá Pra mulher Mês que vem, né? E eu tô assim, nervosa Um pouquinho, agitada Porque são 8 e... Não, 7 e 50 E o Igor daqui a pouco Não, daqui a pouco não, né? Ele vai sair 8 e meia, vai chegar aqui Mais ou menos umas 9 horas Mais antes, sempre que ele chega Bom, como vocês viram aí, eu tô trampando ainda E minha gata falou que eu não posso Entrar em casa, tá ligado? Aí eu falei, poxa Vou chegar tarde, sim, você vai me deixar pra fora Quase fui expulsa de casa Mas ela falou, tá bom Então você entra Toma banho e vai pro quarto Eu tenho que arrumar a casa Eu tenho que fazer o chocolate A casa tá bagunçada Socorro! Eu vou começar a arrumar, tá bom? O bebê tá ali, a gente só chegou Eu fui buscar ele na creche Tomando banho Ele tá deitado ali comendo E tomando suco, né? Calma Calma Nossa, amor Sério Ele vai chegar tarde, mas não é tão tarde quanto eu precisava Entendeu? Então eu vou começar a fazer as coisas, tá bom? Deixa eu tomar Tchau, tchau Tchau, tchau Espera um pouquinho Pronto, estou liberado Agora eu quero só ver o que minha gatinha está prontando Beleza? Chegar umas nove horas em casa Ela falou assim Quando você chegar é pra me avisar, hein? Não dá pra entrar não Que eu tenho que fechar as portas aqui Nossa, mano Será que ela... O que ela está fazendo? Veneno no meu chocolate? Vamos ver Aguentem, galera Que agora eu vou dirigir Eu vou levar o rapaz aqui É meio chato, os cafelões Beleza? Já volto Eu já tô com as coisas na cabeça Do que eu vou fazer Só que o que acontece é que A Tia me esqueceu de comprar algumas coisas É Aí que... Calma aí Aham Aí a Tia me esqueceu de comprar algumas coisas E vamos ter que improvisar aqui, né? Então Bora lá Vamos assistir Tá vendo, hein, amor? Quero ver no ITD Gente Eu estou um pouquinho perdida, tá bom? Tem muita coisa pra fazer Muita coisa E ele está mandando número pra mim Calma Pronto, gente Já deu pra dar uma... Já dá pra ver o chão O meu gordinho gostoso está ali Já... Dei mais uma... Dei mais ou menos uma ajeitada aqui Lavei a loçinha que tinha Oi, amor O urso O urso Olha, tá pelado Ele não quis pôr roupa Tá quente em casa O urso Olha, eu tô gravando Esse negócio aqui Então vai ficar um pouquinho tremido, tá, gente? É na mão mesmo Né, filha? Você vai ajudar a mamãe a fazer o presente do papai? Não, não, não Eu lembro, amor Vamos? Vamos ver começar, tá bom? Aqui dentro, gente É o que eu comprei pra fazer, né? O chocolate, os negócios Então eu vou tirar Aqui tem outras coisinhas que pode ser que eu venha a usar, né? Eu não vou fazer passo a passo porque Eu não sei, na verdade Eu vou estar fazendo a primeira vez aqui Vamos ver o tamanho Olha, mamãe Olha, olha, olha Olha, olha É o seu leão? Uhum É Bom, então É a primeira vez que eu tô fazendo qualquer tipo das coisas que eu vou fazer aqui E eu não sei se vai dar certo Eu não sei de nada Eu tô lá na fé Tá bom? Então eu vou tirar as coisas aqui pra mostrar pra vocês E... É, eu vou fazer isso primeiro Olha, olha É o seu leão? Uhum É Bom, então É a primeira vez que eu tô fazendo qualquer tipo das coisas que eu vou fazer aqui E eu não sei se vai dar certo Eu não sei de nada Eu tô lá na fé Tá bom? Então eu vou tirar as coisas daqui pra mostrar pra vocês E... É, eu vou fazer isso primeiro Olha, gente, quem tá aqui, ó Acabei de falar nele Fala aí É, galera Tô saindo aqui do trampa agora, hein São 8h23 Quero só beber chocolate pronto Bem gostoso Com muito amor e carinho Claro que vai, né, amor? Olha quem tá fazendo É isso aí, galera Vou dirigir agora Como eu já falei pra vocês no vídeo também Valeu Daqui a pouco a gente se vê Falou Acabei de falar com ele Opa, será que eu desliguei na cara dele? Eu acabei de falar dele, né? Ele ligou Bem na hora que eu recortei Ligou Ó, vou tirar as coisas daqui de dentro, tá? Eu coloquei aqui é porque, tipo Era pra ele não ver, mas Assim As coisas, como vocês sabem Eu não tenho carro Não dirijo Então, algumas coisas eu comprei com ele Algumas coisas A minhas amigas Obrigado, vocês Minhas amigas que trabalham comigo, né? Ela Ela Vende carro, né? Porque ela Li Li Tô falando pra Li agora Li Obrigado Porque ela me trouxe algumas vezes Pra comprar as coisas, né? Porque eu venho com outra Eu venho com outra Só que a capa que ela não passa em lugarinho, né? Então ela Ela vem direto Alão 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 E a Li Ela não faz Alão 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 Gente, tô falando demais Tá, ela não faz alguém Então ela me ajudou, né? Beijo, Li Obrigada Ó, vamos começar aqui Teve muitas coisas que eu Eu acho que vai estar balançando bastante pra vocês Desculpa Filho, não balança, tá? Sim Teve muitas coisas que eu comprei no Hakuem O Igor já Sim, não, filho O Igor já filmou bastante o Hakuem Opa O Hakuem pra vocês Mas tem coisa que Nessas datas assim Eles vendem mais, sabe? Mais desse tipo de coisa Vocês gostaram do corte novo dele? Deixem no comentário Adorei Ó Começando por esse aqui, ó É uma forminha de silicone Ela tem esse formatinho aqui, ó Do Hakuem E eu vou tentar fazer alguns Bom Filho, não mexe nem, né? Alguns chocolatinhos Igual aquele que a gente compra Só que eu vou fazer Um negocinho diferente Vocês vão ver Comprei Muitas coisas que eu não sei se eu vou usar, tá? Já falei Não sei Mas Comprei Ó, eu comprei Essa toalha aqui Não é uma toalha Ela é aquele centro de mesa Sabe? Assim, ó Pra Caso eu precisar mesmo, né? Porque a mesa Eu acho que vocês já viram em vídeo Não é aquelas coisas Mas tudo bem Aí eu comprei dois desse negocinho Que é pra Colocar também Eu não sei se eu vou usar Mas Provavelmente Eu comprei Esse aqui não foi no Hakuem Mas Chocolates Quem Quem mora aqui Conhece Quer dizer Eu acho que deve ter Por aí também Olha Chocolate branco e preto Meu amorzinho Meu amorzinho Decoração Só gosta de Quer dizer Ele prefere Chocolate branco, né? Mas, né? Ele come o outro também Então Daí já Eu comprei um leite com lensado Também não sei se eu vou usar Esse aqui é do Japão? Esse é do Japão Olha, gente É igualzinho do Brasil Só que é do Japão Aqui tem outro Outra barra Essa aqui não é É É É É É chocolate também? É Mamãe tá beliscando Ela precisa mostrar Aqui Aqui é outra barra Que Não é Compre a mim Esse aqui é uma coisa Que eu Que eu comprei Deixa eu pular aqui Comprei pra Tentar me ajudar, mas não sei se vai ajudar Porque, né Aqui é a Tiem, prazer Esse aqui é pra fazer Qual esse aqui é? Não, um só Esse Tá, segura Esse aqui, ó Ele na verdade é pra fazer bentô Aquelas, eu tô olhando pra cá Desculpa, é coisa Eu tô, esse aqui é pra fazer aqueles bentô Sabe, de criança Você desenha e tal, ele tem uma pontinha Ai, que loira Calma Aqui, uma pontinha Aqui Gente, ele tem uma pontinha, tá bom? Aí eu vou tentar escrever alguma coisa É bonitinho que ele é formatinho de lápis, né Aí você coloca o que for por aqui, né Pelo buraco de trás, tal Aí escreve, tá Ou desenha, não sei Eu comprei alguns, né Comprei essa forma aqui De alumínio de coração Bonitinho Não sei se eu vou usar talvez Não sei Pode ser que sim Coração Coração, que lindo Ui, caiu o controle Olha, esse daqui eu vou mostrar sim Porque ele mostra um de cada vez Olha, eles são vários coraçõezinhos Não é, é de plástico, é de plástico Olha, é duro, né Dá pra... Deve dar pra cortar, sabe? Você faz assim Mas é fazer várias coisas também Fora aquelas canetinhas que eu mostrei pra vocês Eu comprei algumas dessas aqui, ó Ela também é pra desenhar Só que dentro dela Já vem o chocolate Pra... O chocolate... É, chocolate que vem dentro Tem uns que vêm gelatina Hum, geléia, não sei Hum, tem de chocolate Olha, mamãe, olha Eu comprei esse daqui Eu não sei se eu vou usar também Mas são coraçõezinhos Comprei esse E de chocolate preto Esse chocolate aqui Preto E já vou colocar... E já vou colocar vocês em algum lugar Pra eu começar Porque já tá passando da meia hora, tá bom? Ah não, esse daqui não Vamo aí Hum... Esse aqui eu tô Então, vamos lá Acompanha nós Gente, eu arranjei um lugarzinho aqui Eu só não sei se vai dar pra... Filmar o tempo todo aí Que eu vou mostrando pra vocês E fazendo os negócios, tá bom? Eu só vou fechar aqui Porque eu falei pra ele me avisar Quando eu estiver chegando Só que o meu amor é um pouquinho espertinho Sabe? Então, eu vou fechar e já volto Calma aí Olha ele aqui, ó Oi Oi Ah, minha mãe tá falando pra gente ir lá, ué Então vai o Luda lá, ué Ah, tá, pode ser Então, aí troca ele só Porque ele já tomou banho Já, já A gente chegou e já tomou banho Tá, então troca ele Deixa a boa também aqui pronta Que eu vou passar Que eu vou tomar banho E vou lá, ué Tá bom Melhor ainda O bebê tá pegando tudo que tem na mesa Vou fazer com que vocês ouviram o que ele falou Ui Estou tentando arrumar vocês aqui no tripé Gente, como que levanta? Ah, achei Espera Eu não sou tão alta assim Ai, 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 ai Oi, ai, ué Vem lá, mamãe Pronto Vem lá, mamãe Aqui, ó Você vai para vovó? Você vai para vovó? Não, não bota, não Quer dizer Mas não bota Coração 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 Papai, mamãe Ele vinha furicar aqui o dedo do ampamã. Vai falar, eu estou... Ui! Colo, mamãe! Colo? Cadê, papai? A bumbum. Papai depois chegou, já. A bumbum, a bumbum. Não? Eu já gostei, a bumbum. Vocês entenderam, né? É o ampamã. Né? Não pode. Não pode, agora. Olha. Olha o meu cabelo gostoso. Olha, mamãe. Olha o céu. Olha o céu. Eu descobri, sabe? Que o... Calma, eu acho que estou aqui. Eu descobri que o chocolate verde foi derretido em banho-maria. E como que eu faço isso? Aí, eu peguei... Cheguei. Põe na panelinha já uma água. Eu tenho que pegar um baú. Baú. E colocar o bumbum que cabe ali dentro. Vamos ver o bumbum que cabe ali dentro. Abre, mamãe. 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 Não, mas não pode, né, mamãe. Vai usar para o papai. Tá bom? Também, né? E esse aqui. Espátula de silicone. Não, por favor, né? A mamãe está pedindo, não. Não, a mamãe vai abrir um aqui. Deixa eu tomar, né? Deixa eu tomar. A mamãe vai fazer o bumbum. Ai, você come depois, pode ser? Fazer um. Então, deixa eu tomar, Té. Eu vou começar com esse. Vou dar o preto, né? Deixar em fogo um pouquinho. Não médio. Médio. Aqui, ó. A mamãe vai te dar um pedaço, tá bom? Um pedacinho, tá bom? Acho que vocês conhecem esse aqui. Deve ter em todo o contexto. Ele não é... Eu acho que é japonês. Então, ó. Ai. Gente, eu vou colocar ele aqui. Meio que já picadinho. Pai, mãe adiantando. Eu não sei se eu vou usar tudo isso nesse daqui já. Oi, mamãe. Mais um. Tchau, tomate. Tá, ó. Acabou. Tá bom? Enquanto eu ir... Isso aqui é... Me falaram... Minha amiga, ó. Outro agradecimento aqui. Nelly. Obrigada. Ela trabalha comigo na minha frente. Então, ela cozinha demais. E... Eu, vocês já sabem, né? Então, ela me dá uns toques... Ela tá me dando uns toques esses dias anos. Me dando uns toques sobre como fazer e tal, assim, né? Porque eu não fiz. Por mais que a pessoa fala algum jeito pra você fazer, você nunca sabe, né? Vamos lá. Passar um pano. Passar um paninho, né? Porque o bebê encheu de chocolate aqui. A Nelly, ela me ensinou várias coisas, várias coisas. Só que aí entrava tanta coisa na cabeça que acabou juntando um monte. Só que mesmo assim, eu peguei alguma dica e tal. Então, vamos que vamos. Tá bom? Não façam isso. Tá bom? Pronto. Já tá derretido. E eu vou colocar na forminha agora. Que está aqui. Eu não consigo falar, gente. Você viu? Você viu? Olha. Eu vou mostrar pra vocês. Claro, não fiz muita coisa ainda, né? Espera. Coloquei ele primeiro, né? Não cheio. Porque o que eu vou fazer agora? Sai isso aqui. E aí? Eu vou fazer essa daqui. Isso aqui. Vocês não vão ver meu rosto, eu acho. Sim, está calando. É por isso que eu estou vermelho. Eu vou colocar aqui, ó. É um tanto generoso, né, filho? Tá? Não, 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 não. Cuidado. Ai. É que é pequenininha, né? Deixa eu tomar, deixa eu tomar. Deixa a mamãe colocar e depois te dá, tá bom? Filho, não é pra fazer isso. Filho, não é pra fazer isso. Vocês viram? Deixa eu tomar. Tá, né? A mãozinha rápida. Não é pra pôr de novo. Ah, bebe. Ele está mostrando pra vocês o dedo de chocolate. Não é pra fazer de novo. Não, 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 não. Não, não. Tá. Opa. Oi? Estou subindo, hein? Tá. Eu vou ter que interromper aqui um pouquinho, tá bom? Vocês vão ver que ele está aí. Está subindo. Voltando aqui, o bebê já jantou. Já está quase pra sair. O Igor já está pra sair do banho também. Ele jantou. Está lastindo um desenho. Está nem aí mais pra mim. E agora eu vou terminar aqui. Mas não sei se termina agora ou depois, né? Pronto, galera. Estou em casa. Como vocês podem ver, já estou tomado o banho. Né? São aqui, ó. Nove e meia. E a porta está trancada. Trancadão. Está fechado. Posso entrar? Então, aí a minha mãe ligou também. Falou pra gente ir lá pra casa dela. Tem já surpresa pelo visto também, né? Bom, não é surpresa, galera. Assim, tipo, o Valentine's Day é uma coisa que você sabe que você vai... Não é que você sabe também, né? Não posso falar assim. Mas que você espera ganhar alguma coisa da sua família, da sua esposa, né? Então, eu não sei. Talvez minha mãe só falou assim, dá pra você vir em plena segunda-feira. Minha mãe chamando assim é meio estranho, tá ligado? Eu e o Gordo vamos lá agora e vamos ver o que vai dar, beleza? Então eu vou me trocar rapidão aqui e vou lá pra casa da minha mãe. Enquanto minha esposa prepara com muito amor e carinho, né? Já volto. Tchau, mamãe. 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 Tchau. Tchau, mamãe. Agora esse é a minha mãe lá. Ai, eles são pesados, sou. Daqui a pouco a gente volta. Vai ficar tudo escuro lá. Bom, eles acabaram de sair, como vocês viram Opa Eu acho que tá acabando a bateria E eu vou amarrar o cabelo, né? Porque agora é a hora de pôr a mão na massa Não, porque já não estava colocando, né? Mas Eu vou ter que trocar a bateria antes, gente Calma aí só um pouquinho, tá bom? Pronto, galera Cheguei aqui na casa da minha mãe Né? Com o nenê Fala oi Olha o meu olho, como tá vermelho, velho Nossa, mano Um lado só, tá coçando pra caramba Acho que entrou shampoo Fala oi 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 Vai entrar, galera Que a gente vai filmar aqui Que ele vai ganhar umas coisas da vovó dele Né? Olha, o que o bebê ganhou Deixa o carrinho aí pra você abrir Deixa o carrinho no chão Isso O que é isso, será? Vamos ver o que ele ganhou Ou é o que mesmo que tal, né? Vamos tentar em vez É É, o bebê ganha chocolate, né? Abre Abre O bebê não tem essa blusa não, né? Não Ainda bem O que é isso? O que é? O que é esse aí, nenê? Hã? Tô procurando mais coisas É, ele não gosta de ganhar É a segunda vez, galera Que acontece isso Ele ganhou roupa na casa da avó dele Lá da parte da mãe da Tia Emy Não gostou também Agora vamos mexer aqui então Vamos ver esse aqui A carinha, a carinha Ui, ui Quem que é esse? Quem que é esse? É doce Hã? Ele falou que é doce Papai? Esse? Mostra, papai Mostra Mostra aqui pra eles Mostra aqui pra eles Olha como ele mudou Depois das roupas E esse? Quem que é? Olha, quem que é esse? Mostra aqui pra eles Mostra Tem mais? Quem que é esse? Milão Tcham Milão Tcham? Ah, que bonitinho Ele sabe tudo Tem mais? Tem mais? Que vergonha Eu nem sabia que era o Milão Tcham Achei que era o Carecão Quem que é esse? Ê Ê Tá feliz? Tá feliz? É? Fala tô Então fala Fala Dá beijo Só dá beijo Dá beijo Dá beijo Dá beijo Fala 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 Te amo Mostra a sua calça Mostra a calça lá pra eles Mostra a calça Olha que bonitinho E mostra a blusinha Agora Mostra a blusinha Como que é Abra a boquinha Dom papai Quem que é esse aqui? Mexe ali Aqui ó Tem bolsinha Não sei o que que é Mostra O que que é esse aí? Aqui ó Mexe aí pra ver Mexe, mexe Olha Quem que é? Já gostou Já gostou Fala Obrigado Tua vovó E vovô Fala De nada Meu amor Fala papai assim Que a vovó Controu também Uma lembrancinha pra ele Dá pra ele Ah, ele gastou Aí fala assim ó Fala tá Mamãe Papai Papai não É mamãe Então mamãe Mesmo que é dia do ano A vovó Comprou já também Pro papai e pra mamãe Entrega esse aqui pro vovô Fala assim ó A vovó comprou pro C O que 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 é isso? Uh, você vai comer um? Nossa Ai meu coração Você vai comer? Ai que bonitinho Você não fez showdai? Você não fez showdai pro papai pra comer? Você não Tá na empresa Eu perdi o meu chocolate Deixa eu ver Luquinha Deixa eu ver Nossa Deixa eu mostrar aqui Porque não vai dar tempo não Pera Deixa eu tomar Ah agora você vai Deixa eu ver Ah agora você vai dar um showdai É agora você vai dar um showdai Deixa eu tomar um tempo Não cabe na boca Mas galera Falta meu coração aqui né Itadakimasu Esse é meu Esse é meu Olha o seu aqui ó Ai como eu tô matéria Nossa Esse é bom que eu vou comer Ele tem tudo isso Comi a doquicha Quer comer a mamãe? Quer comer a mamãe? Pede pra vovó abrir Esse é meu Esse é bocola Olha o seu aqui, amor Vou abrir por quê? Nossa É muito grande, não é? Tá gostoso? Bom, gente, já troquei de lado aqui Já troquei as baterias A bateria A memória que também já tava acabando Tô derretendo O chocolate branco agora, tá bom? Esse aqui tá bom, hein? Acho que eu vou pôr mais um Branco é a mesma coisa do preto Só que é desprezo Óbvio, né? Ó, mostrei aqui na hora pra vocês Vou pegar aqui Ó, ui Olha Ela tá derretida Vou colocar aqui Vou deixar ele aqui Um deles eu acho que está pronto Que é o primeiro que eu fiz Eu acabei fazendo alguns outros ali Testes Não sei se vai dar Espero que sim Mas eu vou tirar esses daqui Pra gente ver como que vai ficar Tá bom? Ai, deu certo Olha Calma, eu vou tirar todos aí Depois eu mostro pra vocês Tá bom? Ah, ficaram bonitinhos, olha Só que, né? Não tá aquele profissional Mas Pronto, galera Vou botar na cara da minha mãe já O bebê ganhou as coisinhas dele Eu também ganhei o meu O Tim também ganhou Ai, a Tim falou que tá mais ou menos pronto, parece Ai, que bebê pesado Você é pesado? Eu tô Olha aí, ô, sono Quer mostrar de novo? Cadê a bolsa? Tá escuro, não dá pra ver Vou botar na minha mãe É Não tem, galera Então vamos morrer aqui Continuar falando Oi, gente Eu acabei não filmando fazer todo pra vocês Porque ia demorar Lembrou um pouco mais do que eu imaginei Mas Saiu Eu vou chamar ele agora Eles já chegaram Estão lá no quarto Acho que o Lucas já tá quase pra dormir Eu vou chamar ele, né? É pra ele E... Daqui a pouco eu dormi a noite Eu vou... Só dar uma ajeitada Limpar a mesa aqui Opa Limpar a mesa e... Deixar aqui no jeito, tá bom? Daqui a pouco vocês votam Eu voto E mostrando a reação dele, tá? Ixi Calma Calma Vem, 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 vem Pronto? Dá um pouquinho mais colado Que bom cheiro de chocolate gostoso É... Ai, você já tá vendo? Ó... Você fez tudo? Claro Caramba Eu não mostrei pra eles ainda Ai sim Olha as vasilinhas e tudo Deixa eu mostrar pra eles aqui Eles não viram Ai, galera, ó Te amo Deixa eu ver se eu for Ai sim Olha Não precisa ir muito pra ele Ai sim Deixa eu comer aqui agora, galera Pera aí Ai, galera Deixa eu ver isso aqui Eu gosto de branco Ela sabe que eu adoro branco Hummm Hummm Que esse aqui é feio também? Claro Que louca Hummm 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 Eles iram pra... Esse aqui é... Como chama? É... Castanha Castanha Adoro castanha Essa aqui Hummm Ó Que recheado esse? Tem uns que é Eles iram toda Tem uns que é Tem uns que não Ó Hummm Hummm É feio Não é me mangelar Hummm 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 Nossa Nossa impressionada Deixa eu ver Hummm 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 Nossa, gostoso, hein? Ela sai de todos os que eu gosto, galera Chocolate branco, castanha E morando, coco, tem coco aqui, né? Muito bom Ah, é estranho que eu fiz uma olhada assim Olha, tem um coraçãozinho Bebeca, bebeca Não vai focar? Ah, focar Esse não ficou bonitinho, mas funcionou Pai Não Pai, pai, não Agora você gostou mais de morango? Gostou de tudo, sério, sem zoeira Tô curioso com isso aqui, ó Tá tudo misto Você falou que fez ainda? É claro Tudo bom? Oi, Chia Filho Olha lá, vou chamar, olha lá, papai Olha, o que que é? É bom? É bom? O que que é isso aqui? Olha lá, olha lá Oi Pra quem que é? É pro Kindy É pra você? Desce primeiro pra abrir, é? Dá abraço Olha, abre Abate Nossa O que é agora? A gente vai abrir pra gente ver? Nossa, que felicidade Tava até agora com sono Quer que abre? Quer que ajuda? Olha, abre Deixa o papai ajudar você, vem cá Olha, abre Você abre? A mãe comprou pra você Aqui, olha, põe aqui Abre, abre Um gominho Filma em mim O meu trago muito Hum, o que que é isso? Aqui, né? Parece que eles estão jogando isso aqui Aqui, né? Esse não é um gominho Mostra aqui pra eles o que que é isso, mostra Olha, quem que é? Ab, ab 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 Ah, calma, galera Antes de... Tem um negocinho Que eu tenho que mostrar pra ela Dan, 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 dan and quem que você acha que é? Tia ou não é? Eu acho que não Ela tá só grinha A sogrinha, a sogrinha Com você Aqui no Japão, galera Não é só, tipo Assim, na verdade, o certo é Mulher pra homem E mulher, homem pra mulher Mas Agora tem também esse negócio de mulher, dá pra mulher também, tá ligado? Tipo, amizade, é amizade, né? Eu acho que é, se eu não me engano, é giri tchocoretto, ó. Que é amizade, assim, tipo, você dá pras pessoas que você gosta. Eu vou fazer pra ela. Gente, nossa, delicada. Eles viram fazer ela. Eu assustei também quando ela deu pra você. Caramba. É, abriu o meu e ele comeu lá o meu. Caramba. Oi, chica. Oi, chica. Gostoso? Gostoso? Tudo bom? Obrigado, sanguinha. Deixa eu ver. Nossa, já acabou, né? E aí, e você aí embaixo do tripé? Ah, é, então dá tchau pra eles aqui. Tchau. Dá tchau, olha aqui, dá tchau. Tem que dar uma olhada e dá tchau, né? Tchau. Dá vai vai, assim, ó. Vai vai. Matané. 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 Falei que foi de coração, né? E espero ter ficado bom. É isso aí. Ficou muito gostoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou uma forma diferente de fazer, tipo, um vlog, né? Enquanto ela filmava lá, eu filmava aqui, blá, 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 blá. Vou tentar fazer o máximo que eu posso. Aliás, vocês já estavam assistindo o vídeo, né? Então fiz o que eu podia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Happy Valentine's pra vocês. O bebê já tá se empregando aqui nos pirulitos. Muito obrigado. Valeu, valeu. Tamo junto. Faz tamo junto. Tamo junto, Candy. Tamo junto, filho. Nossa, né? Olha, credo. Fomos. Fomos.